Rádio energia, rádio todo dia, muita alegria no ar, a frequência certa com você, Rádio Clube. CYL 295, 890 KHz, Rádio Clube de Inhapim, comunicação total, uma questão de bom gosto e qualidade no ar. CYL 295, 890 KHz, Rádio Clube de Inhapim, comunicação total, uma questão de bom gosto e qualidade no ar. A maior audiência do rádio, Rádio Clube. Começa agora, o Giro da Notícia, produção e apresentação de Luciana Clara. Participação de toda a equipe de jornalismo da 890. Giro da Notícia, a informação precisa, bem no meio do seu dia. Boa tarde. Hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2020. Agora, Ponto de Vista, o espaço para liberdade de opinião. No Giro da Notícia, o comentário de Luciana Clara. A antiga questão sobre as razões pelas quais o Brasil, apesar de rico em recursos naturais, é pobre, atrasado e desigual, sem conseguir crescer e elevar o padrão de vida médio de sua população, continua mais atual que nunca e segue no topo das tentativas de compreender o país, seus problemas e as soluções possíveis. Seguramente, há um leque de respostas com sentido, mas que parecem não dar conta de explicar a complexidade do atraso brasileiro. A crença geral de que, entre as causas do atraso, estão baixo nível educacional, o inchaço e a ineficiência do sistema estatal, a má gestão nos governos municipais, estaduais e federal, a ineficiência em certos setores privados, a baixa produtividade do trabalho, o elevado grau de corrupção, a má qualidade das instituições e a desconfiança da população em relação a elas. Tudo isso pode ser verdade, mas o fato é que os estudiosos da sociedade brasileira seguem intrigados como se nenhuma resposta fosse suficiente para explicar por que há tempo o país praticamente não cresce e está para iniciar a terceira década deste século, incapaz de conseguir um padrão de bem-estar social perto do padrão conseguido por vários países. Nos últimos anos, outros problemas foram agravados, ajudando a piorar as coisas, tais como mais de 11 mil obras paralisadas no setor público, milionários, salários, aposentadorias e pensões pagos a categorias privilegiadas de servidores, enquanto algumas categorias são mal remuneradas, desperdício do dinheiro público, e infraestrutura física precária são alguns dos problemas que puxam o país para baixo, com medíocre crescimento desde os anos de 1980. Nesse amontoado de problemas, o tamanho e a complexidade da corrupção que contaminou o aparelho estatal, com a participação de setores privados, forma um capítulo especial da história brasileira, coloca o país como um dos mais corruptos do mundo e é uma das principais causas de atraso, pobreza e miséria. As duas redes de corrupção mais baronhentas nos últimos tempos, pelos valores bilionários e o grande número de pessoas envolvidas, foram o mensalão e o petrolão. Há anos, semanalmente, a população é bombardeada com denúncias e descobertas de fraudes, desvios, subornos e todo tipo de crime de corrupção, causando perplexidade geral e descrença na política e nos políticos. É nesse cenário que circularam e circulam acusações ao Lava Jato, promotores e juízes por suposto desrespeito ao devido processo legal, prejuízo ao amplo direito de defesa, falta de imparcialidade e agressão ao Estado de Direito. Chegou-se a afirmar também, sobretudo no ambiente favorável, que a Lava Jato perseguiu políticos, destruiu a política e deu prejuízos à economia. É possível até que tenha havido erros, falhas ou algum excesso, afinal, não há seres humanos perfeitos nem instituições infalíveis. Se ocorreram, no entanto, foram pontuais e não sistemáticos, ocasionais e não estruturais. Mas ainda nessas hipóteses, se um ou outro agente público cometeu equívocos ou mesmo ilegalidade no curso de investigações, processos e julgamentos, o que é preciso é que sejam identificados e devidamente responsabilizados. O que não faz sentido é retroceder no combate a essa chaga da sociedade brasileira, que é a corrupção. Vale mencionar que o sistema judiciário brasileiro é um dos mais lenientes do mundo. O réu condenado em primeira instância por um juiz tem direito a recorrer à segunda instância, na qual é julgado por uma turma. Se condenado, ainda não é preso e pode recorrer à terceira instância. O que é evidente, é evidente e elementar, é que nenhum policial, promotor ou juiz pode agir por conta própria, fora das regras, dos procedimentos legais e acima dos limites de suas atribuições. Mas se, por hipótese, isso houvesse ocorrido, usar essas eventuais falhas ou excessos para desmoralizar e tentar acabar com as ações de combate à corrupção seria uma inversão de valores completamente inaceitável, cujos únicos beneficiados seriam os corruptos e sua crença na impunidade. O combate à corrupção, a eficiência do sistema judiciário e o fim da cultura da impunidade são necessários para civilizar o Brasil, ajudar a economia a crescer, promover o desenvolvimento social, pôr fim à pobreza e contribuir com a paz e a segurança. O Brasil tem um imenso desafio de melhorar a qualidade de suas instituições e conquistar a confiança da população em sua eficácia. É um imenso desserviço atuar justamente em sentido contrário, enfraquecendo o prestígio de quem dedicou com sucesso parte de sua vida à luta contra a corrupção. Com direção-geral de Padre Alan Pedrosa, a produção e a apresentação de Luciana Clara está no ar o Giro da Notícia e estas são as manchetes que marcaram o noticiário de hoje. Inhapim, meio-dia e oito minutos. Banco de Alimentos é reaberto em Inhapim. Governo estuda estender auxílio emergencial até o fim de 2020, mas com valor menor. Ministério da Educação divulga resultado do FIES. Nove novos casos de Covid-19 são registrados em Inhapim e mais dois em Iubacuranga. Jair Bolsonaro veta indenização para profissionais de saúde e o governo confirma a compra de 100 milhões de doses da vacina de Oxford. E ainda, energia elétrica de inadimplentes pode ser cortada a partir desta semana. Estas e outras notícias você confere agora. Eu sou Luciana Clara e está no ar o Giro da Notícia. Giro da Notícia. O que acontece pelo Brasil, na região, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Os fatos marcantes do dia a dia policial. Giro da Notícia. Informação bem no meio do seu dia. Meio dia e dez minutos em Inhapim. Uma ótima tarde de terça-feira. Hoje, 4 de agosto de 2020. Para você que está em sintonia pelas ondas da Rádio Clube de Inhapim, 890 AM. Você que se liga através do nosso site www.radioclubedinhapim.com.br ou pelo nosso aplicativo direto do seu celular. Tenham todos uma ótima tarde. Atenção você que sofre com problemas de nervos, depressão, esquecimento, dificuldades de relacionamento em casa ou no trabalho. Cabeça ruim e que sente que a vida perdeu sentido. Está na hora de procurar um psiquiatra. O doutor Josué Campos da Silveira é especialista no assunto e tem a solução para a sua vida. Atende na rampa do Hospital São Sebastião de Inhapim, toda sexta-feira, a partir das oito da manhã. Telefone 3315 1224. Atende na Clínica Mais Vida e Saúde. Telefone 3315 3182. E em Caratinga atende na Mediclínica. Avenida Moacir de Matos, no centro. Telefone 3321 2611. Meio dia, onze minutos. O Giro da Notícia volta em instantes. Mês dos Pais e Irmãos Supermercados. Seu paizão merece essas ofertas. Arroz do irmão, cinco quilos, três e noventa. Feijão e irmão carioca, um quilo, quatro e noventa e nove. Cebola amarela, melão amarelo, quilo, ou abacaxi, unidade, dois e noventa e oito. Ovos vermelhos, pente com trinta, onze e noventa e nove. Batata doce roxa, cenoura vermelha ou mamão formado.